A mulher ocupa hoje os mais diversos cargos e posições de uma sociedade. Claramente, há muito que evoluir, mas é positivo ver exemplos de mulheres conquistando seu espaço, mesmo onde o ambiente é totalmente masculino. Em Pato Branco, por exemplo, a presença feminina é vista em todos os órgãos, desde o cargo de delegada, polícia militar, corpo de bombeiros e serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Cada uma delas com sua história, trajetória e desafios. O fato que as unem vai além de serem mulheres, mas a satisfação de exercer aquilo que decidiram fazer. Embora o Corpo de Bombeiros seja um órgão centenário no Paraná, somente há 17 anos ingressava a primeira turma de mulheres nas corporações do Estado. Caroline Alice de Castro é a capitã mais nova do Estado. Formada nas primeiras turmas, exerce por 14 anos o vício de bombeira militar. Ela conta o cenário que encontrou nos quartéis quando iniciou. Eu pude observar o avanço da inserção da mulher no Corpo de Bombeiros do Paraná. No início, eu acompanhei alguns quartéis que cheguei para trabalhar. Não tinha estrutura, não tinha um alojamento adequado. A mulher ainda não tinha sua identidade dentro dos quartéis. E hoje a gente já pode observar isso. Por exemplo, a gente já tem um equipamento de combate a incêndio, uma roupa de aproximação do incêndio, que ela já é específica para a anatomia da mulher. Em Pato Branco, ao todo, sete mulheres atuam nos quartéis do Corpo de Bombeiros, todas aptas a exercer em todos os cargos da corporação. Embora ainda exista algo para evoluir, a capitã revela, que agora se sente confortável em convidar mais mulheres a ingressar no serviço. Hoje a gente já tem esse conforto de poder chamar as mulheres para virem, para enfrentar esse desafio, para fazer o concurso. Hoje a gente tem a disponibilidade do concurso da Universidade Federal, que é para ingressar no oficialato do Corpo de Bombeiros, e até o concurso estadual. A gente não tem uma previsão ainda da abertura do concurso estadual para entrar como praça na corporação. Mas assim que estiver aberto, eu oriento que as meninas procurem, procurem o quartel do Corpo de Bombeiros também, serão muito bem recebidas para tirar suas dúvidas. Diferente do Corpo de Bombeiros, na polícia militar, a mulher é presente há 45 anos. Mesmo assim, a mulher precisa provar todos os dias que competência vai além de força física para se destacar em um ambiente ainda bastante masculino. A mulher, sim, ela tem que demonstrar, acaba demonstrando maior competência, ela tem que mostrar que não é só força física, que tem que desempenhar o intelectual, e que exige até mais porque a gente é mãe, no meu caso, é mãe, é esposa, é filha, então a gente tem que dar conta do trabalho. O terceiro BPM possui hoje 35 mulheres divididas entre as três companhias, número que poderia ser maior. Tenente Letícia Conrado revela que os concursos públicos ofertam quase 50% das vagas para as mulheres, mas o número de interessadas é baixo. Porém, esse número não é preenchido justamente pelo número reduzido de inscritas, seja pelo teste físico e demais exames, ainda assim é uma profissão, em sua grande maioria, procurada mais pelos homens, até em razão da sua periculosidade. O cenário no SAMU muda um pouco. O órgão atua com maioria mulheres nas urgências e emergências, mas conciliar carreira de plantões com a vida de mãe, dona de casa e esposa, é o grande desafio. Não é fácil ter essa jornada de deixar a criança em casa, o marido, a maioria das mulheres tem mais de um vínculo de trabalho e aqui é um trabalho que ele também requer muito esforço, dedicação, empatia, principalmente quando a gente atende criança, gestante e os cenários são diversos. A enfermeira recorda o que as samuzeiras enfrentam em algumas ocorrências. O nosso trabalho aqui, não só tecnicamente, da equipe da enfermagem, requer esforço físico por muitas vezes. A gente vai fazer resgate em local de difícil acesso, molhado, dentro de córrego. Isso é um dos desafios para a mulher menor, mais delicada. Na função de delegada há 14 anos, com passagem pelo extremo oeste catarinense, Franciela Alberton, hoje responsável pela Delegacia da Mulher em Pato Branco, relembra os desafios do início da carreira. Desde o início da minha carreira, eu senti muito preconceito de alguns e muito acolhimento de outros, então é da pessoa. Há homens que entendem, mas também há homens que te separam. A gente vislumbra isso, especialmente na parte operacional, quando se vai formar uma equipe para uma operação policial. Alguns não gostam que mulheres façam parte da equipe deles. A delegada incentiva as mulheres que sonham em atuar na Polícia Civil. É uma carreira muito bonita, uma carreira que te traz muita satisfação, pelo que você pode dar e pela diferença que você pode fazer na sociedade. Hoje me deixa muito feliz que várias meninas que cursam Direito, elas me procuram e dizem que têm interesse em ser delegada, porque elas visualizam o meu trabalho e isso inspira elas a querer ser delegada também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.